Da licença juventude Eu cheguei para ficar Eu sou péssima de nessa terra Eu sou filho deste lugar Eu sou quente, bolo e sordo Faço vocês que estão Do Brasil eu sou raiz E faço poeiro voar No cangote da morena Vou fazer você fungar Com o triângulo, uma safona, um zabubinho, um pandeiro Caboclo para dançar, tem que ter o pé ligeiro O triângulo, uma safona, um zabubinho, um pandeiro Caboclo para dançar, tem que ter o pé ligeiro E a safona, soliando, um forro danado E a caboclo, a carinhando, um forro danado E a bebida está rolando, um forro danado E o galho já está cantando, com a trineta na hora Meu sapato está furando, um forro danado Dá licença, juventude Eu cheguei para ficar Eu sou péssima de nessa terra Eu sou filho deste lugar Eu sou quente, bolo e sordo Faço vocês que estão Do Brasil eu sou raiz E faço poeiro voar No cangote da morena Vou fazer você fungar Com o triângulo, uma safona, um zabubinho, um pandeiro Caboclo para dançar, tem que ter o pé ligeiro Com o triângulo, uma safona, um zabubinho, um pandeiro Caboclo para dançar, tem que ter o pé ligeiro E a safona, soliando, um forro danado E a caboclo, a carinhando, um forro danado E a bebida está rolando, um forro danado E o galho já está cantando, com a trineta na hora Meu sapato está furando, um forro danado Dá licença, juventude Eu cheguei para ficar Eu sou péssima de nessa terra Eu sou filho deste lugar Dá licença, juventude Eu cheguei para ficar Eu sou péssima de nessa terra Eu sou filho deste lugar Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha De sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho Sem você, eu não sei viver Será que este sonho realiza Ou se morro de vontade Que isso vem acontecer Venha logo, chegue logo Ande logo adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo Ande logo adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha De sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho Sem você, eu não sei viver Será que este sonho realiza Ou se morro de vontade Que isso vem acontecer? Venha logo, chegue logo Ande logo adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo Ande logo adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Talila Talila, 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 Estou doidinho pra lhe ver Talila, 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 Estou loquinho por você Talila, Talila, Estou doidinho pra lhe ver Danila, Danila, Danila estou ouvindo com você Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha, de sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho, sem você eu não sei viver Será que este sonho realiza ou se morro de vontade Que isso vem acontecer Venha logo, chegue logo, ande logo, adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo, adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha, de sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho, sem você eu não sei viver Será que este sonho realiza ou se morro de vontade Que isso vem acontecer Venha logo, chegue logo, ande logo, adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo, adiante Seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Dalila, 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 Estou doidinho pra lhe ver Dalila, 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 Estou doidinho pra lhe ver Dalila, 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 Estou doidinho pra lhe ver Dalila, Dalila, Estou doidinho pra lhe ver Dalila, Dalila, Estou doidinho pra lhe ver Pisa morena, pisa morena Ai, ai, repisa no chão devagar Pisa morena, pisa morena Ai, ai, repisa no chão devagar Essa morena dança remexendo o corpo Eu já estou ficando louco de cabeça azulfinada Dança danada, corpinho que tá na jura Vê se bolha essa cintura, vamos até de madrugada Essa morena dança remexendo o corpo Eu já estou ficando louco de cabeça azulfinada Dança danada, corpinho que tá na jura Vê se bolha essa cintura, vamos até de madrugada Pisa morena, pisa morena, iai, repisa no chão devagar Pisa morena, pisa morena, iai, repisa no chão devagar Essa pisada é pro pra se fazer namoro Ver se você tá no coro, na batida do gansar Essa morena faz capimba no pisado pra aguentar esse balanço Caboclo tem que suar Essa pisada é pro pra se fazer namoro Ver se você tá no coro, na batida do gansar Essa morena faz capimba no pisado pra aguentar esse balanço Caboclo tem que suar Pisa morena, pisa morena, iai, repisa no chão devagar Pisa morena, pisa morena, iai, repisa no chão devagar Essa morena tá só remexendo o corpo que eu já tô ficando louco de cabeça dovinada Dança danada, corpinho de tanajura, vestibola essa cintura, vamos até de madrugada Essa morena tá só remexendo o corpo que eu já tô ficando louco de cabeça dovinada Dança danada, corpinho de tanajura, vestibola essa cintura, vamos até de madrugada Música O mundo é bom, vamos aproveitar menina Vê se entenda essa minha opção Venha comigo, não vá com outra pessoa Eu tenho medo que encontre um gavião Desce comigo, desce bem apertadinho Quero sentir o polegar do teu pulmão E nessa dança nosso chinelo desliza E cochichando no ouvido a gente diz Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz Mudeste a parte, eu sou gente boa Não vou divulgar à toa toda a minha intenção Deixa contigo meu amor guardado Bem fotografado dentro do seu coração Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz O mundo é bom, vamos aproveitar menina Vê se entenda essa minha opção Venha comigo, não vá com outra pessoa Eu tenho medo que encontre um gavião Desce comigo, desce bem apertadinho Quero sentir o polegar do teu pulmão E nessa dança nosso chinelo desliza E cochichando no ouvido a gente diz Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz Mudeste a parte, eu sou gente boa Não vou divulgar à toa toda a minha intenção Deixa contigo meu amor guardado Bem fotografado dentro do seu coração Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz Que vida, que mundo Só gosta a vida que domina o seu nariz Que vida, que mundo Eu vou, vou pra São Francisco Só vou pra Chachá E lá, turma brasileira Todos vão entrar na chachateira Eu vou, vou pra São Francisco Só vou pra Chachá E toma Chachá do Chachá do Chachá do Chachá do Chachá no pé E toma chachado, chachado, chachado no pé E toma chachado, chachado, chachado no pé E toma chachado, chachado, chachado no pé Pra mimar o corpo, bate no zapuba Grita todo mundo, sou ameriqueiro Se falta pandeiro, bate no gancar Tem mais gente dançando chachado Que os pés que tem no mar Eu vou, vou pra San Francisco Só vou pra chachar E lá, turma brasileira Todos vão entrar na chachateira Eu vou, vou pra San Francisco Só vou pra chachar E lá, turma brasileira Todos vão entrar na chachateira E toma chachado, chachado, chachado E toma chachado, chachado, chachado no pé E toma chachado, chachado, chachado no pé E toma chachado, chachado, chachado no pé Pra mimar o povo, bate no zapuba Grita todo mundo, sou ameriqueiro E toma chachado, chachado no pé Tem mais gente dançando chachado Que os pés que tem no mar E toma chachado, chachado no pé E toma chachado, chachado no pé Quero ver pegando fogo, dançando forró no molho Quero ver pegando fogo, dançando forró no molho Chega com o bar, chega com o mar, chega tudo, chega tudo, chega tudo Nesse dia, chega Paulo, chega Xancho, Martim vai chamar Maria Chega o pulante, chega o cicrano e tem gente pra chegar Porró é pra todo dia, tá na mesa pra sear, tentando e fica alegre Curvina só pra não tocar, tá no salão, tá na visão, tá no rock, tá no ar, tá no sertão Animando o nosso povo, esse é o porró do molho Quero ver pegando fogo, dançando forró no molho Quero ver pegando fogo, dançando forró no molho Chega com o bar, chega com o mar, chega tudo, chega tudo, chega tudo Nesse dia, chega Paulo, chega Xancho, Martim vai chamar Maria Chega o pulante, chega o ciclano e tem gente pra chegar Porró é pra todo dia, tá na mesa pra sear, tentando e fica alegre Curvina só pra não tocar, tá no salão, tá na visão, tá no rock, tá no ar, tá no sertão Animando o nosso povo, esse é o porró do molho E aí players E aí 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 Esse é o Forró Gafieira, bizarro! Tocador, tocador, o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Tocador, tocador, o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Todo mundo está gostando, beleza! E alegria estão gritando, beleza! Tem muita morena bonita nesse sertão que Deus criou Que sabe pisar no chão e conquista o tocador Tanta noite inteirinha finge que não tem amor Mas no fundo, mas no fundo, ela gosta do tocador, tocador Tocador, tocador, o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Tocador, tocador, o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Tocador, tocador, o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Tocador, 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 o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Todo mundo está gostando, beleza! De alegria estão gritando, beleza! Tem muita morena bonita nesse sertão que Deus criou Que sabe pisar no chão e conquista o tocador Tanta noite inteirinha finge que não tem amor Mas no fundo, mas no fundo, ela gosta do tocador, tocador, tocador Tocador, tocador, o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Tocador, tocador, o forró está gostoso, é nessa onda que eu vou! Tocador, tocador, tocador Tocador, tocador Sapucururu, da beira do rio Não me jogue na água que eu morro de frio Tem gato de botas, cavalo marinho Globo mau, pega menino Tem gato de botas, cavalo marinho Globo mau, pega menino Em cima daquela serra passa boi, passa boiada Também passa muladinha dos cabelos cacheado Da tua casa pra minha corre um riacho no meio Nem riacho, nem suspiro, nem o amor que dediquei A fogueira está queimando Mas é tudo diferente Ninguém brinca de rodinha, nem dança de carranquinha Nem na beira da fogueira Não tem mais trepa, moleque Só se ouve o treque-treque Vila Cidade Ribeira Discoteca, caça, cocó, tatá Discoteca é a onda da fogueira Sem roqueira Discoteca, caça, cocó, tatá Discoteca é a onda da fogueira Tapa o cururu Na beira do rio Não me jogue na água Que eu morro de frio Sapo Na beira do rio Não me jogue na água Que eu morro de frio Tem gato de botas, cavalo marinho Lobo mau, pega menino Tem gato de botas, cavalo marinho Lobo mau, pega menino Em cima daquela serra passa boi, passa boiada Também passa moladinha dos cabelos cacheados A sua casa pra mim é só um riacho no meio Nem riacho, nem suspiro, nem o amor que dediquei A fogueira está queimando Mas é tudo diferente Ninguém brinca de rodinha, nem dança de carranquinha Nem na beira da fogueira Não tem mais trepa, moleque Só se ouve o treque-treque Vila cidade rebeira Discoteca, caça, cocó, tatá Discoteca é a onda da fogueira Discoteca, caça, cocó, tatá Discoteca é a onda da fogueira Discoteca, caça, cocó, tatá Discoteca é a onda da fogueira Discoteca, caça, cocó, tatá Discoteca é a onda da fogueira Discoteca, caça, cocó, tatá Discoteca é a onda da fogueira Foi um menino danado no peço mimado Quando eu chorava A babá me pegava e botava no colo Em seguida eu me calava O chinelo batia, o grito saía Quando eu malinava Mas ficava alegre e sorridente Menino decente quando ela me dava Mingau, mingau, mingau Mingau, mingau, mingau Mingau, mingau, mingau Me bote no colo e me dê mingau Mingau, 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 oi Mingau, 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 oi Mingau, mingau, mingau Me bote no colo e me dê mingau Eu já estou menino grande Tenho minha namorada Que me beija e me faz carinho Isso eu acho bem legal O que vou lhe pedir não faz mal Me bote no colo e me dê mingau Mingau, 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 oi Mingau, mingau, mingau Mingau, mingau, mingau Me bote no colo e me dê mingau Mingau, 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 oi Mingau, 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 oi Mingau, mingau, mingau Me bote no colo e me dê mingau Mas você que sabe ao fim, brite em sua namorada Pois faça carinho a ela, seja um bebê danado E diga, my love baby, me bote no colo e me dê mingau Mingau, 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 mingau Me bote no colo e me dê mingau Mingau, 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 oi Mingau, 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 oi Mingau, 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 me bote no colo e me dê mingau Mas você que tá me ouvindo e tem sua namorada Pois faça carinho a ela, seja um bebê danado E diga, my love baby, me bote no colo e me dê mingau Mingau, 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 me bote no pal e me dê mingau Exceção do forró, puxança de folha e batu, que bonito que dá sensação Remexe por dentro, compasso gostoso, fornoço e famoso em todo salão Exceção do forró, puxança de folha e batu, que bonito que dá sensação Remexe por dentro, compasso gostoso, fornoço e famoso em todo salão Quando toca a sanfona, ó dona, como vem meninas, todas animadas, pra rachar os pés Como essa peste dança, tá com o mundo clima, quem é que não dança? Quando tem mulher, a sanfona toca e o pé subi, ouvindo a sanfona eu tô feliz A sanfona toca e o pé subi, ouvindo a sanfona eu tô feliz Exceção do forró, puxança de folha e batu, que bonito que dá sensação Remexe por dentro, compasso gostoso, fornoço e famoso em todo salão Exceção do forró, puxança de folha e batu, que bonito que dá sensação Remexe por dentro, compasso gostoso, fornoço e famoso em todo salão Quando toca a sanfona, ó dona, como vem meninas, todas animadas, pra rachar os pés Como essa peste dança, tá com o mundo clima, quem é que não dança? Quando tem mulher, a sanfona toca e o pé subi, ouvindo a sanfona eu tô feliz A sanfona toca e o pé subi, ouvindo a sanfona eu tô feliz Meu avô plantou um pé de cartuaba Que fornecia cartuaba, cabroeira Os velhotes que iam lá pra feira, voltavam cedo pra ficar na capoeira Meu avô plantou um pé de cartuaba, que fornecia cartuaba, cabroeira Os velhotes que iam lá pra feira, voltavam cedo pra ficar na capoeira Quem ia, quem vinha, só descansava na capoeira Quem ia, quem vinha, só descansava na capoeira Muitas árvores frondosas por ali, hoje dizia quem perde juazeiro Passarada fugiava na mangueira, mas o povo larga tudo pela capoeira A capoeira, a capoeira, a capoeira é o sucesso da ribeira Meu avô plantou um pé de cartuaba, que fornecia cartuaba A capoeira, os velhotes que iam lá pra feira, voltavam cedo pra ficar na capoeira Meu avô plantou um pé de cartuaba, que fornecia cartuaba, cabroeira Os velhotes que iam lá pra feira, voltavam cedo pra ficar na capoeira Quem ia, quem vinha, só descansava na capoeira Muitas árvores frondosas por ali, hoje dizia quem perde juazeiro Passarada fugiava na mangueira, mas o povo larga tudo pela capoeira A capoeira, a capoeira, a capoeira, a capoeira é o sucesso da ribeira A capoeira, a capoeira, a capoeira é o sucesso da ribeira